Os gêmeos Erizeque e Eriadna nasceram há nove dias, mas a mãe não produziu leite o suficiente para alimentar as duas crianças. O leite no começo estava pouco, eu estava usando esse bióxico. Mesmo com a grande demanda de recém-nascidos que necessitam do leite materno nas UTIs, a quantidade do alimento ainda é pouca. Os freezers do banco de leite do materno infantil estão praticamente vazios. Tem crianças que se alimentam de duas em duas horas ou de três em três horas, dependendo da necessidade ou do caso em que elas se encontram. Os partos vão estar sempre acontecendo, os leitos estão sempre cheios e a gente sempre está precisando do leite humano. Enzo Gabriel nasceu de oito meses. Mesmo primaturo, não precisou ir para a incubadora. Isso motivou Lídia, que com ato de amor decidiu ser doadora. Eu penso também no meu filho, se ele precisasse eu ficaria muito feliz de ter outras mães que fizessem o mesmo. Então assim, eu acho que eu tenho vários filhos espalhados por aí que bem que mamam do meu leite. Então, para mim é importante você ajudar o próximo. Atualmente, o banco de leite possui 30 voluntárias, mas é preciso muito mais. A gente agenda uma consulta com essa mãe, vai até a casa dela, instrui, mostra para ela como é que ela vai estar fazendo a higienização das mamas, das mãos, para poder estar fazendo essa ordem manual. E aí E aí